Boa tarde, professores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à banca por ter aceitado o convite e dedicar um pouquinho do tempo de vocês para poder contribuir para esse trabalho. Como o professor falou, meu nome é Danilo e eu trabalhei com essa interação de formiga e nectário pericarpial em umas plantas da família Rubiasse lá no Cerrado e tentei verificar alguns impactos dessa relação mutualística. Primeiramente, o mutualismo é bem difundido na interação inseto-planta e uma definição de mutualismo poderia ser uma exploração lupa, onde esses indivíduos, ambos os interagentes, conseguem benefícios dessa interação e mais especificamente no mutualismo de proteção entre formiga e planta, a gente poderia dizer que são formigas predadoras que forrageiam essas plantas em busca de um recurso. Então, a gente teria aqui um intermédio. É bem conhecido o nectário extrafloral, o nectário pericarpial, mas também existem outros recursos, como por exemplo, o roneidu, secretado por afídeos, exudato de lagartas de Lepidoptera e entre outros. Mas, no caso do nosso estudo aqui, o intermédio foi o nectário pericarpial e antes de chegar nele, eu vou falar do nectário extrafloral, que tem uma semelhança ecológica com esse nectário pericarpial e pode ser entendido da seguinte forma. Ele é uma glândula que secreta uma solução aquosa, rica em açúcares, mas junto com essa solução, ele tem outras quantidades de outras substâncias, como por exemplo, os aminoácidos, compostos orgânicos voláteis e etc. Na foto abaixo, a gente tem aqui um exemplo de uma formiga do gênero solenópolis visitando a planta passiflora, né? A gente vê que o nectário é bem evidente. Do lado, a gente tem a formiga ectatoma tuberculata, visitando também um nectário extrafloral de qualia multiflora, que eu circulei ali para vocês verem. E agora a gente entra no nectário pericarpial. Em palavras bem simples, a gente pode dizer que após a queda da corola, essa glândula, né? Que na verdade é um nectário floral, ele continua a produzir o néctar sobre o fruto em desenvolvimento. Como ele mudou agora o lugar onde ele está sendo desenvolvido, ele fica agora no pericarpo do fruto, então ele passa a ser chamado de nectário pericarpial, mas tem literatura também que fala nectário extraflopcial. Eu trouxe um exemplo aí para vocês, a decryoxofruticose, que é uma das plantas que eu estudei. A gente tem aqui na parte de baixo uma corola que ela não sofreu a queda ainda, e aqui em cima a gente vê que a corola já sofreu a queda e a glândula continua a sua produção. E na direita a gente tem a palicúria rígida também, com o fruto no início do seu desenvolvimento, produzindo o néctar aqui. Aqui eu trouxe exemplos para vocês de plantas com nectário pericarpiais, que são as plantas que eu estudei no meu mestrado. A gente pode ver aqui na primeira foto a cordeira elítica, com os frutos já desenvolvidos, e essa setinha aponta bem onde tem esse nectário pericarpial aí, com a visitação de uma formiga, que no caso é com planotos crassos. A gente vai ficar familiarizado com elas no decorrer da apresentação. No meio a gente tem a declioxifruticosa, com todos os frutos já desenvolvidos também, e as setinhas elas apontam para a abertura desse nectário aqui. Não dá para ver muito bem porque é bem pequeno, mas está nessa região aqui, bem no topo do fruto. E aqui a gente tem a visitação de uma formiga, que é a ectotoma tuberculatum, que é outra formiga que a gente vai ficar bem familiarizado. A terceira foto é a palicúria rígida, a terceira planta que eu estudei. A gente vê, na verdade, uma mistura aqui. A gente tem corola de flores que não caíram e outras que já caíram, mas já é o suficiente para poder atrair essas formigas. No caso aqui a gente tem a visitação também da tampa motos crassos. Nessas três fotos de baixo a gente tem a apresentação da estrutura geral da planta, para a gente ter mais ou menos uma noção aqui de como são essas plantas. Então, com base nesse contexto que eu contei para vocês e também com base em várias pesquisas realizadas no sistema nectário extrafloral, formiga e planta, o objetivo desse trabalho foi avaliar a atratividade que esses nectários pericarpiais desempenham para essa comunidade de formigas, avaliar o comportamento dessas formigas e descrever de forma simples a rede formada dessa relação. E para isso a gente levantou uma série de questões. A primeira dela está relacionada com as redes, então a gente quer saber se esse padrão apresentado por essa rede também vai ser alinhado, assim como é para outras interações mutualísticas. A segunda pergunta é, quais espécies de formigas estão mais bem representadas nessa interação? Daí eu tentei colocar a representatividade em termos de métrica, no caso eu usei a métrica grau e a métrica força de interação, que a gente vai entrar mais em detalhes mais para frente. E depois a terceira pergunta, se essas formigas que estão associadas com essas plantas, elas desempenham uma defesa efetiva contra a herbivoria foliar? E a última pergunta é se a concentração de açúcar e o volume desses nectários pericarpiais, eles influenciam a diversidade e abundância de formigas. O estudo foi desenvolvido no Clube Cassi Pesca aqui de Berlândia, na vegetação é um cerrado, é visualmente dominado por árvores arbustivas, com árvores esparçadas que podem ter de 3 a 8 metros de altura. Lá a estação é bem, tipo assim, tem uma estação seca e chuvosa bem definida, e a espécie em estudo foi a cordiária elíptica, como eu já apresentei um pouquinho antes, a declióxia fruticosa e a palicúria rígida. Elas pertencem à família Rubias, que é uma família bem importante dentro das angiospermas, essa família é cosmopolita, ou seja, ela ocorre por todo o mundo, mas a maior concentração se dá nos neotrópicos. E no Brasil a gente tem uma representatividade grande também, mais de 1.300 espécies, ocorrendo na Amazônia, na Mata Atlântica e no Cerrado. E essas são as plantas utilizadas para desenvolver esse mestrado. Para poder responder as nossas questões, diversos experimentos foram desenvolvidos em campo e parte em laboratório. O primeiro experimento está relacionado com as redes de interações, e para isso a gente fez o seguinte, nós separamos 15 indivíduos de cada uma dessas 3 espécies de plantas, fizemos observações de 10 minutos por planta, durante toda a frutificação, o período de frutificação, que ocorre no período chuvoso. Nessas observações eu levava em consideração, com mais, o número de formigas, e fazia a coleta de um exemplar dessas formigas para poder fazer análise em laboratório. Então, eu coletava essas formigas, colocava em algo de 70%, e em laboratório a gente fazia a identificação das espécies dessas formigas. E, para análise, a gente utilizou uma rede bipartida, com abordagem baseada em indivíduos, para as plantas, e analisada de forma ponderada, o que significa que a gente considerou a abundância das formigas na interação com os indivíduos de planta. Então, na nossa rede bipartida, a gente vai ter que na coluna da esquerda a gente tem os indivíduos de plantas, então, vão ser geradas três redes no final. Na coluna da direita, a gente vai ter as espécies de formigas. Ser baseada em indivíduos foi uma sugestão do professor Wesley Datton, quando avaliou o meu trabalho, ele disse que seria melhor, porque se a gente colocasse as espécies de plantas na coluna da esquerda, a gente teria uma rede desequilibrada, e não teria como a gente fazer algumas inferências, porque ia ficar um pouco bagunçado. E a gente fez uma, como eu comentei, a matriz resultante dessas observações, ela foi ponderada, ou seja, eu também anotei o número de formigas, levei em consideração a abundância. E para poder analisar essa rede, a gente utilizou o conceito de alinhamento, que ele vai dizer para a gente um pouquinho sobre a distribuição dessas formigas com relação a esses indivíduos, e para analisar esse conceito de alinhamento, a gente usou a métrica W moda, porque ela leva em consideração a abundância de formigas. Existem várias métricas aqui, para poder avaliar o alinhamento, algumas consideram as matrizes binárias e outras consideram as matrizes ponderadas, que é o caso desse estudo. Então, por isso eu utilizei essa métrica. Depois eu também utilizei a métrica grau, que vai contar para a gente o número de links que essas formigas fazem com esses indivíduos de plantas, e a força de interação, que ela vai medir quão forte é uma interação através da proporção de interações dentre todas as interações realizadas por determinado link. Então, esse foi o experimento para montar a rede. O próximo, ele está relacionado com a efetividade da defesa e agressividade, que vão ser dois experimentos. O primeiro deles está relacionado com a herbivoria. Então, esse experimento que eu vou contar para vocês agora, ele se repete para as três espécies de plantas, e a gente tem o grupo controle e o grupo isolamento. No grupo controle, as formigas têm acesso a essas plantas, e no grupo isolamento, a gente utiliza uma resina, então, deofute, na base da planta para poder impedir o acesso da formiga. Desses dois grupos, a gente selecionou três folhas em momento de brotação, e quando elas não estavam em momento de brotação, a gente pegava as folhas mais jovens possíveis e fazia uma foto inicial e uma foto final. Aqui tem um exemplo de uma foto inicial que eu fiz dessa folhinha de cordeira elíptica. A gente usa essa parte de papelão aqui que eu fiz milimetrada para poder fazer a análise no software MADG, que ele mostra para a gente a área em centímetros quadrados da herbivoria sofrida durante esse período de frutificação. Porque como eu queria analisar a efetividade da formiga durante o período de frutificação, que a gente pegou nesse período, em específico. O segundo experimento foi com relação à agressividade das formigas, e para isso a gente fez o seguinte, nós selecionamos dez indivíduos, novamente, de cada uma das três espécies, e a gente utilizou o cupim como modelo de herbívoro. Na verdade, existem outras literaturas que também utilizam o cupim como modelo de herbívoro, além disso, além das questões de facilidade, como abundância também. Então, a gente colocava esse cupim no ramo mais alto dessa planta, e media quanto tempo a formiga demorava para poder encontrar esse cupim, e se ela fazia a remoção ou não desse cupim. E as espécies de formigas que eu trabalhei para poder fazer esse experimento foi a Ectatoma tuberculatum e a Camponotus crassus. Na Decreeuxa fruticosa, como a gente vai ver mais para frente um pouquinho, ela teve uma visita muito baixa de Ectatoma tuberculatum, então, para ela, foi testada só a formiga Camponotus crassus. E, após cinco minutos de experimento, se essa formiga, por alguma razão, não encontrasse esse cupim ou não removesse, ele era tido como não removido. Aí, eu dei cinco minutos de prazo máximo. Para análise, a gente fez uma curva de sobrevivência. E essa fotinha aqui mostra para a gente uma Camponotus crassus, com o cupim na boca, que ela acabou de remover do fruto aqui de cordiera elítica. O próximo experimento, ele está relacionado com a análise de volume e concentração de um néctar secretado por esse néctar pericarpial. E, para isso, a gente fazia o seguinte, foram selecionados dez indivíduos de cada grupo e a gente ensacava esses indivíduos 24 horas antes da análise, lavava os nectários para poder ter certeza de que esse volume de néctar que a gente coletou corresponde somente ao período de 24 horas. E, através do microcapilar, a gente consegue puxar esse néctar e ver a quantidade em volumes de microlitros que tem nesse nectário. e, também, através do refratômetro, a gente consegue ver a concentração de sacarose dele. E, com esses dois resultados, a gente tentou relacionar um pouco com a abundância e diversidade das formigas e, também, da agressividade. A gente esperava que uma planta oferecesse um recurso mais pobre, com uma baixa concentração de volume e abundância, ia ter uma... peraí que eu me confundi. Uma planta com baixa concentração de néctar e volume, ela vai receber uma baixa abundância de formigas e, também, diversidade. O contrário aconteceria para uma planta que tem um recurso mais rico, digamos. Receberia um maior número de formigas e uma maior diversidade também. Esse era o que a gente esperava. Essa tabela, ela mostra para a gente todas as formigas que fizeram parte desse sistema. No total, foram 14 espécies de formigas. É uma tabela de abundância absoluta e abundância relativa. Dentro dos parênteses, a gente tem a abundância relativa em porcentagem. E vou comentar um pouquinho para vocês, em cada uma dessas plantas, quem foram as formigas mais representativas. A cordeira elíptica, a gente tem a Ectatoma tuberculato e a Camponotus crassus. Essas duas tiveram somando 82,2% do total de formigas que visitaram essa planta. É uma porcentagem extremamente alta porque se a gente considerar aqui que várias outras formigas também visitaram, quase 5, 6 formigas aqui visitaram e só duas delas comporam 82,2% desse total. A gente pode perceber que outras formigas aqui, Camponotus trapezice, Ectatoma dentato, tiveram uma porcentagem não só baixa, mas extremamente baixa. 3,1%, 2%, 1% neoponero glosa. E para a planta Decleoxia fruticosa, a gente tem que esse quadro mudou bastante. A gente tem que... Essas duas formigas, elas somaram apenas 16,2%, que é uma porcentagem razoável, mas quando você faz a comparação com a cordeira elíptica, essa porcentagem é bem baixa. E no caso da Decleoxia fruticosa, a gente tem que outras formigas aqui assumiram um controle, como por exemplo, Cefalotes pusilos e Solenopsis. Apesar da gente ver aqui, Cefalotes pusilos tem um número de 41 e essa Solenopsis 33, apesar de elas terem sido bastante abundantes nessa conta aqui, a gente vai ver mais pra frente um pouquinho através da métrica grau e força de interação, que elas, apesar de elas serem abundantes, elas não têm uma força de interação tão forte assim como a Ictatoma e a Camponotus, elas desempenham quando interagem com os indivíduos dessas três espécies de plantas. E para a Policúria rígida, a gente tem novamente um percentual bastante alto para essas duas formigas, as duas somaram 45,4% das interações, mas também teve outras formigas que teve uma representatividade alta, igual essa Solenopsis aqui, que é uma formiga bem petitinha e ela é bem abundante. Essas foram as três redes resultantes dessa interação entre as formigas e os nectares pericarpiais. Eu não sei se as cores vão estar legais aí na tela de vocês, mas em roxo a gente tem a Camponotus crassus e em verde a gente tem a Ketatoma tuberculata, só para curiosidade mesmo que eu destaquei, antes de consultar as métricas a gente vê que essas interações que elas realizam elas já modificam um pouco, observando aqui o padrão das três redes. E para alinhamento, a métrica calculada foi W-noda e a gente viu que para a cordilheira elítica esse alinhamento foi alto, o contrário aconteceu para a declioxofruticose, que a gente teve um alinhamento bem baixo e a palicúria rígida ficou ali no meio. Ela teve uma métrica de 25,46. Então essas foram as redes resultantes da interação dessas formigas com micrários pericarpiais. As outras duas métricas analisadas foram as métricas grau e força de interação. No contexto geral, antes de eu entrar aqui em cada uma das plantas, a gente vai perceber que a formiga que está tomando tuberculata e acompanhando outros crassus, de forma geral elas realizam várias interações, ou seja, o grau delas é alto comparado com outras formigas e a força de interação também é alto. Na primeira planta, lá onde a setinha está apontando, a cordilheira elítica, a gente tem que... Essas duas formigas, ectatomicamponotus, foram as duas primeiras formigas que tiveram maior grau comparando com as outras habitantes dessa mesma planta e a força de interação também. Já na segunda planta, que é a declioxofruticosa, a gente tem que... O grau e a força de interação para essas duas formigas ela já caiu bastante, já não é o mesmo como mostrado aqui para a cordilheira elíptica. E só comentando rapidamente aqui das outras formigas que eu esqueci para a cordilheira elíptica, a gente vê que o grau que elas estabelecem é bem baixo, um, dois, e a força de interação também é bem baixa quando você faz comparação com essas duas daqui. Dá mesmo aqui na declioxofruticosa, o grau caiu, mas mesmo assim a camponotus crassus ela fica em segundo, se a gente fosse hackear esse grau de interação aí. E a ectatoma tuberculatum já caiu para três. Comparando as outras formigas a gente tem que o braquinimix interagiu com seis plantas e as outras tem um grau bem baixo também. A força de interação se manteve para a camponotus crassus, é bem similar, na verdade foi até um pouquinho maior do que para a cordilheira elíptica. E a última planta que é a palicúria rígida, essas duas formigas elas voltam a ter uma representatividade maior, ou seja, ela tem um grau maior de interação com os indivíduos de palicúria rígida. Se a gente fosse hackear, a camponotus seria a primeira em número de grau e a ectatoma em segundo. E a força de interação aqui também é relativamente, na verdade é bem forte, quando você compara com essa mesma formiga lá na cordilheira elíptica, que é três, aqui na palicúria rígida já é cinco. Então ela estabelece uma força de interação maior. A camponotus crassus é a ectatoma tuberculata. Então apesar dela ter um grau bem alto, a força de interação dela já não foi tão alta assim quando a gente faz comparação com outras espécies. Aqui está os resultados para a herbivoria. A gente vai passar por cada uma das plantas. A gente tem que no eixo X a gente tem o grupo controle em cor de rosa e o isolamento em azul. No eixo Y a gente tem a taxa de herbivoria sofrida por essas plantas. A cordilheira elíptica quando a gente faz a comparação desses dois grupos a gente vê que não existe uma diferença significativa na taxa de dano sofrido. Isso significa que existe uma diferença significativa na taxa de dano sofrido. Isso significa que o grupo isolamento sem as formigas as folhas foram mais consumidas do que quando você compara com o grupo controle. Esse cenário não se repete para a Becleoxia fruticosa onde a gente tem as plantas com acesso de formigas e plantas sem acesso de formigas apresentando mais ou menos a mesma taxa de herbivoria. Então a gente pode dizer que as formigas não foram eficientes não conseguiu fazer uma diferença entre esses grupos. E na Pallicuria rívida a gente tem novamente que esse cenário é diferente para os dois grupos. Então a gente tem que em plantas sem formigas a taxa de herbivoria é maior quando você compara com o grupo controle. Para a taxa de sobrevivência a gente obteve o seguinte resultado. No eixo X aqui a gente tem o tempo de 0 a 300 que foi o tempo máximo que eu estabeleci de 5 minutos. Aqui está em segundos de 0 a 300 segundos e no eixo Y a gente tem a probabilidade de sobrevivência. a curva azul ela está representando a planta Pallicuria rígida a curva vermelha ela está representando a planta Cordiera elíptica e a verde representa Degliuxo fruticosa. A gente vai se atentar primeiramente a curva azul e a curva verde. No momento 0 a gente tem que a probabilidade de sobrevivência desses cupins é de 100%. Só que vamos olhar aqui para a curva azul. quando passa a meros 20 segundos a probabilidade de sobrevivência desses cupins ela cai pela metade ela atinge 50%. Comparando fazendo um contraste aqui com a curva verde a gente vê que a probabilidade de sobrevivência desses cupins para a taxa para a probabilidade de sobrevivência cair para 50% levou bem mais de um minuto. Isso mostra para a gente então que as formigas que estavam presentes nessa curva em azul que é a planta policúria rígida elas foram bem mais rápidas na pregação do cupim e além disso elas tiveram um sucesso maior na remoção. Eu trago dois vídeos eu trouxe dois vídeos aqui para a gente ver são dois vídeos bem simples bem rápidos o primeiro ele mostra uma Camponops crassus na planta cordial elíptica bem no momento que ela captura esse cupim. a gente vê que ela faz uma manipulação do cupim e assim que ela consegue retirar o cupim desse fruto ela começa a andar pela planta e volta para o ninho dela vou parar o vídeo aqui porque o restante do vídeo é só ela tentando voltar para o ninho dela e o segundo vídeo é na planta palicúria rígida com a formiga ectatoma tuberculata eu sei que não dá para ver o cupim mas ele está bem nessa partezinha mais esbranquiçada aqui a gente vai ver quando a formiga predar ele predou a gente viu que a ectatoma ela tem uma facilidade maior de remover esses cupins até pelo tamanho dela tem uma andígua maior tem um corpo maior então ela tem mais facilidade para remover esses cupinhos só comentando mesmo não que eu tenha mensurado essas variáveis então foi esse o resultado da taxa de sobrevivência para volume e concentração de néctar nós obtivemos o seguinte vamos analisar primeiro o volume no eixo X a gente tem as três espécies o vermelho representando a cor de arelítica o verde a declioxifruticose e o azul a palicúria rígida então nós temos aí que as três se diferiram entre si com relação ao volume sendo a palicúria rígida a planta que teve a maior secreção em volume a cordiera elítica ela teve um volume intermediário e a declioxifruticose ela foi a planta que produziu o menor volume de néctar com relação a concentração apenas a palicúria rígida mostra um resultado significativo quando você faz uma comparação com as outras duas plantas então tanto no volume e na concentração essa planta apesar de ter se diferido das outras ela teve uma variação bem grande também como a gente pode ver aqui pela densidade de kerno e pelo tamanho do boxplot aqui e para a concentração cordiera elíptica e declioxifruticose elas não diferiram entre si só a palicúria rígida mesmo aqui a gente tem duas coisas esse gráfico que está mostrando para a gente a diversidade de formigas entre essas três espécies de plantas que primeiro a gente vai olhar para a estatística que foi feita um anãozinho essa estatística ela contou para a gente que de forma geral essas três espécies de plantas tem diferença significativa na diversidade mas o cenário é um pouco diferente para quando a gente olha quando a gente faz uma comparação para a par então primeiramente a gente vê que cordiera elíptica ela se difere da palicúria rígida mas a cordiera elíptica não difere de declioxifruticose e nem de declioxifruticose se difere da palicúria rígida então a gente só tem duas plantas se diferindo entre si com relação a diversidade de formigas e aqui a gente pode ver que essas elipses elas se sobrepõem umas com as outras mostrando que de fato essas diversidades elas são similares mesmo aqui nesse gráfico a gente tenta mostrar um pouquinho da relação do volume e concentração com relação a abundância de formigas primeiro a gente foca no volume a gente vê que pela estatística não existe uma correlação entre o volume de néctar produzido por esses nectares pericardiais e abundância de formigas visitantes dessas plantas mas a concentração ela mostra que existe uma relação aí se a gente vamos pegar esse eixo de cá e olhar para o paralelo dele que dá na mesma aqui então se a gente fazer uma leitura desse plano aqui a gente vê que o plano ele é levemente inclinado e estatisticamente ele mostra que existe uma relação então da abundância de formigas com concentração de néctar porém quando a gente faz uma análise conjunta né gente do volume e da concentração essas duas variáveis juntas elas não conseguem explicar o padrão de abundância dessas formigas nessas plantas de forma geral então a gente viu que esses nectares pericardiais eles são importantes para a atividade de formigas né e a característica comportamental dessas formigas elas podem de alguma forma contribuir para a estrutura alinhada da rede essas formigas elas foram capazes de proteger as plantas de danos foliares apresentando comportamento agressivo dependendo da espécie de planta e a concentração do néctar ele foi a única variável capaz de relacionar de explicar a abundância de formigas mais especificamente a gente mostrou o seguinte esse aqui é o nosso primeiro resultado esperado a gente esperava que estivesse uma rede alinhada porque é o que acontece em outras interações mutualísticas e a gente obteve que foi corroborado parcialmente porque para declinar o semfrutiforos a gente vê que não foi o alinhamento dela foi baixo com relação às outras duas plantas a gente também mostrou que ectatoma tuberculata em camponotos crassos elas estiveram bem presentes nessa interação elas interagiram com as três espécies de plantas e elas apresentaram altos valores para grau força de interação estando de acordo com a predição vou explicar aqui um pouquinho do porquê que a gente focou em camponotos crassos e ectatoma tuberculata como eu disse bem no início a gente baseou um pouco desse estudo nas interações que as formigas realizam com plantas através de ectários extraflorais e nos estudos desenvolvidos nessa mesma área que eu estudei a camponotos crassos e ectatoma tuberculata elas são duas formigas bem presentes então a gente imaginava e esperava que essas formigas também fossem ser bem representantes nesse sistema conectado pericarpial que foi o que aconteceu em terceiro a gente viu que as formigas associadas elas oferecem uma defesa para essas plantas uma defesa foliar contra herbívoros mas isso é variável porque como a gente viu para a declioxia fruticosa não houve diferença no grupo controle e no grupo isolamento e por último a gente viu que a concentração no neto ele pode ter algum poder de explicação sobre a abundância de formigas nessas plantas porém o volume ele não mostrou influência primeiramente eu vou comentar um pouquinho sobre a rede só relembrando a cordial elíptica e a palicúria rígida elas apresentaram um padrão alinhado com essa métrica mostrando 33,7 e 25,46 e quando a gente faz uma comparação com a literatura como por exemplo o pesquisador Datt em 2014 Anjos 2019 que também estudaram redes de interações baseadas em indivíduos eles obteram também padrões alinhados para um padrão de alto alinhamento para a rede deles então que está similar com o que a gente encontrou e se a gente for comparar também redes mutualísticas com abordagem interespecífica com um grau maior de observação no sentido de comunidade de espécies a gente vê que eles também apresentam um alinhamento alto então o nosso estudo também é similar a isso existe uma posso falar uma hipótese vigente de relações mutualísticas apresentarem um padrão alinhado independente do tipo de espécie que está interagindo desde que seja no mesmo tipo de interação por exemplo quando a gente fala em mutualismo mesmo que você pegue um polinizador mesmo que você pegue uma formiga que faça uma visita no nectário extra floral pericarpial etc pela característica mutualística dessas redes mutualísticas não obrigatórias a gente vai obter um padrão alinhado portanto o sistema de nectário pericarpial ele parece conservar pelo menos para neto alinhamento os mesmos padrões apresentados por outras redes mutualísticas e nessas redes a gente vai ver que existem vários fatores que podem influenciar o alinhamento o maior ou menor alinhamento dessas redes primeiramente a gente pode citar o tipo de interação que pode ser estabelecido não somente tem outras coisas também como características comportamentais das espécies algumas características que podem ser metidas à história natural dessas espécies e também a disponibilidade de recursos todos esses três fatores eles ajudam a dar a forma da rede novamente o cito dátilo que em 2014 mostrou que na rede baseada em indivíduos dele as formigas algumas características comportamentais das formigas como por exemplo a dominância forte associação com o neta e o monopólio de recursos são fatores que contribuíram para a estrutura alinhada da rede agora a gente fazendo um contraste com o nosso estudo primeiro a gente vai um por um no tipo de interação a gente tem que é uma interação mutualística facultativa significa que as interações elas não são obrigatórias então assim que o recurso cessar essas formigas vão procurar por outros recursos e isso tem um impacto na estrutura da rede as características comportamentais das espécies bom é conhecido pela literatura que é Camponotus crassus e a Itatoma tuberculata elas são formigas agressivas territorialistas dominantes e abundantes essas características ajudam a fazer com que a rede seja mais alinhada eu trouxe um esqueminha aqui do lado para a gente só para a gente discutir em cima deles se você pega uma formiga que ela tem uma característica dominante territorialista e etc significa então para a gente que ela vai fazer uma interação com vários indivíduos dessas espécies de plantas e outras formigas que são menos dominantes ou até mesmo menos abundantes elas vão ter dificuldade de ter acesso a esses indivíduos ou vai ter um acesso um pouco mais restrito isso condiz com o alinhamento porque no alinhamento a gente tem algumas espécies mais generalistas que interagem com vários indivíduos e outras espécies que interagem com um pouco menos de indivíduos dando então resultando no alinhamento além disso esses comportamentos de ser agressivo territorialista dominante abundante também influenciam em outras métricas como por exemplo a força de interação e a métrica grau na força de interação a gente pode imaginar que quando uma formiga é dominante ela domina um recurso obviamente ela vai fazer o recrutamento de outras formigas e como outras espécies de outras formigas não vão dominar aquele recurso que ela dominou a força de interação vai subir um pouquinho e em abundância dessas formigas elas podem resultar no aumento da métrica grau também se você tem uma formiga que ela é abundante em um ambiente obviamente ela vai visitar vários indivíduos de plantas aqui e por fim a gente tem que a disponibilidade do recurso pode ser um fator também que contribui para o alinhamento eu trouxe aqui essa literatura dos estudos do Bixeman da Lange eles mostram que plantas com recursos bem altos eles tem um potencial maior na atratividade de formigas então com essa diversidade que vem visitar essa planta isso pode ajudar no alinhamento até porque você vai ter diferenças comportamentais desses indivíduos alguns deles podem vir a dominar um pouco esse recurso outros não isso tudo contribui para o alinhamento da rede e fazendo um contraste com o nosso estudo a gente viu que a palicúria rígida ela tem uma alta concentração de néter e a cordeira elíptica ela tem uma alta concentração de volume ambas essas plantas apresentaram um valor alinhado para um padrão alinhado e em contraste a decleoxofruticosa ela teve uma baixa concentração de néctar e volume e foi a planta que teve um menor alinhamento com relação a herbivoria a gente sabe-se pela literatura que as formigas elas são boas defensoras contra herbívoros das plantas só que essa defesa ela vai variar um pouco dependendo da espécie de formiga porque existem formigas que elas vão se alimentar desse recurso mas ela não vai fazer uma defesa efetiva contra a herbivoria foliar no nosso estudo como a etatoma tuberculata e a componotus crassus elas foram as formigas mais representantes e relembrando aqui de novo os traços dessas formigas que elas são agressivas dominantes territorialistas elas conseguiram então defender as plantas portadoras de netares pericarpiais contra o dano foliar e eu coloquei aqui coisas com relação a métrica porque eu acho acredito que isso possa contribuir porque quando você tem uma formiga que além das características comportamentais dela permitir que ela defenda a planta se ela tiver então um alto valor do grau que significa que ela interage com vários indivíduos e faz uma interação forte isso contribui no sucesso da defesa contra os herbívoros já para decler oxofruticose a gente tem um cenário diferente aqui a gente vai tentar se basear em três explicações primeiramente foi uma planta que mostrou baixa frequência de formigas conhecida pela eficiência a gente viu que essas catoma tuberculata e caponotus crassus elas tiveram uma métrica baixa para grau e tanto para força de interação então pode ser uma das explicações uma outra explicação pode ser com relação ao baixo recurso oferecido a gente viu que ela tem baixa concentração de néctar baixo volume de néctar pode também ter influência ligada na atratividade de formigas que não defenderam essas plantas e na terceira sugestão seria que as plantas elas apresentam diversos mecanismos defensivos tanto químicos quanto físicos quanto de tolerância e o único mecanismo defensivo avaliado nesse estudo foi a defesa biótica através do hectare pericarpial então pode ser que ela tenha uma defesa química efetiva pode ser que ela tenha uma defesa física efetiva e que a gente não conseguiu ver porque eu não fiz avaliação dessas outras defesas com relação a taxa de sobrevivência a gente tem também que alguns fatores eles vão influenciar não vou repetir mais uma vez a questão da espécie porque eu já falei várias vezes que é dominante agressiva etc então tudo bem a gente sabe que em formigas agressivas elas vão atacar os herbívoros e em formigas que não são agressivas elas vão deixar os herbívoros passarem o segundo fator que pode ter explicado um pouquinho desse padrão encontrado na taxa de sobrevivência entre essas plantas é a própria espécie de planta novamente eu trago a Lanche que fez um estudo em 2017 mostrando que essas espécies de plantas elas oferecem diferentes recursos e esses recursos podem atrair uma diversidade maior ou menor de formigas dependendo da qualidade dele e NES 2009 mostrou que a presença do néctar deixa as formigas mais agressivas fazendo contraste com o nosso estudo a gente viu que a palicúria rígida é uma planta que apresentou alto valor de concentração do néctar produzido e também do volume e foi justamente nessa planta que as formigas fizeram uma tiveram uma agressividade maior ou seja os cupins tiveram uma probabilidade de sobrevivência bem menor quando você compara com as outras duas plantas e também a estrutura da planta pode influenciar no resultado final não foi um resultado não foi uma variável que eu analisei nesse estudo aqui mas é importante ressaltar que a estrutura da planta se a planta é maior se a planta é menor um pouquinho a gente tenta controlar isso quando a gente está escolhendo as plantas mas acaba aqui pela própria morfologia da planta como por exemplo a cordeira elíptica ela não tem esse tanto de fruta que a palicúria tem ela não tem tanto de fruta que a de clioxifruticosa tem um número de frutos é um pouco menor ele é mais separado aqui na palicúria a gente tem que os frutos são mais são mais juntos então às vezes pode ser que a formiga demore mais tempo para encontrar o cupim ou não mas é só uma pontuação mesmo com relação a concentração e volume do néctar na abundância a gente tem na literatura como por exemplo esse Bixeman 2011 que mostrou que quanto mais concentrada a solução de néctar maior é o volume de formigas visitantes fazendo o contraste com o nosso estudo a gente viu que a palicúria rígida apresentou um recurso bem rico no volume de concentração e ela recebeu uma abundância bem grande de formigas 3,5 vezes maior do que a cordeira elíptica e 2,3 vezes maior do que a de clioxifruticosa mas lembrando lembrando aqui que na análise que a gente fez lá atrás a gente viu que a concentração ela está correlacionada com a abundância de formigas mas o néctar ele não está agora com relação a concentração e volume do néctar na diversidade de formigas mais uma vez eu trago a Lange 2017 que mostrou que plantas mais ricas ela atrai mais formigas e plantas ricas em recursos quantas mais pobres em recursos ela atrai menos quantidade de formigas o que aconteceu aqui a gente viu que existe uma diferença na diversidade de formigas apenas para a palicúria rígida e para a cordeira elítica e essas duas plantas também se diferenciaram na concentração e volume do néctar mas a gente teve também que se você analisar a concentração e volume do néctar você vai ver que a palicúria rígida se diferiu de cordeira elítica ou de de clioxifruticosa mas a análise mostrou que com relação a diversidade essas duas plantas não se diferem bom eu fiz uma das análises que é concentração e volume mas a gente pode fazer análises mais aprofundadas para saber se esse néctar vai ter realmente influência como na composição do néctar e a gente não chegou a ter acesso a esse tipo de dado e concluindo então nosso sistema mostrou que essas formigas elas desempenham proteção para essas plantas portadoras de nectários pericarpiais o que mostra a importância dessas formigas para essa família de planta especificamente para essas três espécies de plantas que eu estudei a gente viu que características intênsicas das formigas como das plantas elas são fatores que contribuem para a estruturação da rede e além disso é mais um estudo que mostra que as interações baseadas em indivíduos ele também tem um padrão alinhado e diferentes espécies de plantas produtoras de nectários pericarpiais elas tem um impacto na atividade dessas formigas modificando a abundância e comportamento através da concentração do néctar e eu quero agradecer aqui a todo esse pessoal que aparece nesse slide porque a gente sabe que por trás de toda a vida profissional a gente tem uma vida pessoal que às vezes não vai bem e é muito importante que a gente se relaciona com pessoas que dê muita força pra gente que ajude a gente a superar os desafios aqui nessa parte superior esquerda que a gente tem minha mãe minhas três irmãs na parte de baixo eu tenho meu tio minha tia e minha outra tia que ajudou a gente num momento muito difícil que eu enfrentei nesse mestrado eles estenderam a mão aqui eu tenho o professor Kleber e o professor Amália e o Dudu que são excelentes orientadores eles que me introduziram nessa carreira científica desde o meu quarto período então eu tenho só a agradecer pela oportunidade de pesquisa de aprendizado e tudo que eles me ensinaram também de valores eles ensinam coisas na vida pessoal também e aqui estão todos os meus amigos do laboratório e fora do laboratório também eu coloquei que é a foto das pessoas que eu tive mais contato durante esses dois anos mas eu agradeço ao Leste também como um todo agradeço muito esses amigos que me ajudaram a superar todos os problemas que a gente teve que eu tive agradeço ao CNPQ a CAPS a UFU ao Clube Casse Pesca ao USP e a Renata também que é uma excelente secretária que ajuda a gente sempre está sempre disposta a ajudar e qualquer pepino que a gente tem ela resolve muito rápido para a gente e contribui muito para o funcionamento da pós-graduação então é isso e aí você ... Obrigado.